Sendo que eu saio com a galera pra curtir De carro importável eu tô, eu sei o assunto, tô na área não tem pra ninguém Se quiser peixinho eu tô, se tiver carente eu vou Eu vou ser grande e macio pra te dar amor Eu vou pegar você, eu vou pegar você Pra gente fazer, fazer gostoso até amanhecer Eu vou pegar você, eu vou pegar você Pra gente fazer, fazer gostoso até o amanhecer E na levada do ar, você é gostoso que é Maurício Risael? Vamos lá, vai! Alô Maurício, eu tô atuando a rocha milano Sendo que eu saio com a galera pra curtir Eu olho o movimento, tô tentando todas por aí Se perder o look eu não saia, deixa o chão, sou vidrado Eu logo vou chegando, eu sou o dono do pedaço, cabelo espetado Eu tô, carro importável eu vou Eu chego junto, tô na área não tem pra ninguém Se quiser beijinho eu tô, se tiver carente eu vou Eu vou chegando de mocinho pra te dar amor Quando eu for pegar você, eu vou pegar pra gente fazer Eu vou pegar você, eu vou pegar você pra gente fazer Maurício Eduardo! Eu vou pegar você, eu vou pegar você pra gente fazer, fazer gostoso até amanhecer Eu vou pegar você, pegar você até o amanhecer Eu vou pegar você, eu vou pegar você pra gente fazer, fazer gostoso até amanhecer Vem, novinha, vem que tem Novinha vem que tem, novinha vem que tem Vem que tem meu bem Vem, novinha, vem que tem, novinha, vem que tem Novinha, vem que tem, vem que tem, meu bem Ela chega toda top, arrasando na balada Tá dançando com as amigas, com carinha de safado Tá me olhando a noite inteira, dizendo que ela me quer Quer me dar, quer, vem que eu vou pegar você Vou beijar na tua boca, 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 boca Vou te deixar muito louca, 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 louca Calma amor, incende a pressão Você tá bem top, me rendendo de tesão Vem, novinha, vem que tem, novinha, vem que tem Vem, novinha, vem que tem, vem que tem, meu bem Vem, novinha, vem que tem, novinha, vem que tem, novinha, vem que tem, vem que tem, meu bem Ela chega toda top, arrasando na balada Tá dançando com as amigas, com carinha de safado Tá me olhando a noite inteira, dizendo que ela me quer, quer me dar fé Vem que eu vou pegar você Vou beijar na tua boca, 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 boca Vou te deixar muito louca, 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 louca Calma amor, e sente a pressão Você tá bem top, me enchendo de tensão Vem, novinha, vem que tem, novinha, vem que tem, novinha, vem que tem, vem que tem, meu bem Vem, novinha, vem que tem, novinha, vem que tem, novinha, vem que tem, vem que tem, meu bem Vem, novinha, vem, vem, novinha, vem, vem Novinha, vem, 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 vem que tem, meu bem